De acordo com as normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, no registro de títulos e documentos, o livro designado sob a letra, I, é o indicador pessoal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 14. Além dos livros obrigatórios e comuns a todas as serventias, no registro de títulos e documentos, haverá os seguintes livros, I. E, indicador real.